ai 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 salve tropa começando aqui mais um vídeo mano no vídeo de hoje eu tava procurando aqui um emprego mano e hoje tá aqui tropa tá aqui tropa eu vou trabalhar de vendedor de gás fi ai calica ó gás ai calica mano já comenta aqui se é na cidade que vocês tem vendedor de gás mano comenta aqui e bora pro lado né bora pro trampo fã bora pro trampo chegou o carro do gás chegou o carro do gás e está passando na sua rua não deixe seu gás acabar chegou o carro do gás chegou o carro do gás e está passando na sua rua não deixe seu gás acabar não deixe seu gás acabar talingas com uma super promoção preço de portaria entregue na sua casa e você ainda ganha um o gás e você ainda ganha um alo o gás o gás o gás o gás Com uma super promoção, preço de portaria, entregue na sua casa. E você ainda ganha um tapoé de brinde. Aproveite! Salim Gás! Alô, dona de casa! Está passando na sua rua o carro do Salim Gás. Com uma super promoção, preço de portaria, entregue na sua casa. E você ainda ganha um tapoé de brinde. Aproveite! Salim Gás! Alô, dona de casa! Está passando na sua rua o carro do Salim Gás. Com uma super promoção, preço de portaria, entregue na sua casa. E você ainda ganha um tapoé de brinde. Aproveite! Salim Gás! Alô, dona de casa! Está passando na sua rua o carro do Salim Gás. Com uma super promoção, preço de portaria, entregue na sua casa. E você ainda ganha um tapoé de brinde. Aproveite! Salim Gás! Alô, dona de casa! Está passando na sua rua o carro do Salim Gás. Com uma super promoção, preço de portaria, entregue na sua casa. E você ainda ganha um tapoé de brinde. Aproveite! Salim Gás! Alô, dona de casa! Está passando na sua rua o carro do Salim Gás.